Olá, nerdinhos e a todos os fãs de jogos, eu estou muito ansioso para assistir esse vídeo. A Blizzard Entretenimentos lançou os bastidores, o making-off, o behind-the-scenes da dublagem do Hearthstone. Então, o nosso trabalho, enquanto casters, nós somos casters, eu, a Nye, o Tess, o Coma também, que menção honrosa não estava lá, mas também faz um trabalho legal, o Venom. Então, nós fomos convidados para ir no estúdio de dublagem e imortalizar nossas vozes dentro do jogo Hearthstone. E eu quero assistir isso com vocês, porque foi um dia maravilhoso e eu quero reviver isso e eternalizar também no nosso canal. Dá até um arrepio, velho. Nossa, foi muito legal. Pessoal do estúdio, muito simpático, solícito, gentil. Mostraram todas as instalações. Ah, eu quero muito fazer isso outro dia de novo, sei lá, velho, ter mais experiência. Foi muito legal. Depois da minha dublagem, ainda fiquei lá, porque o Tess ia fazer, tipo, 15 minutos depois de mim. E eu acompanhei todo o processo do Tess, foi bem legal. Quando você foi convidado, você imaginava como seria? Já conhecia o processo, não? Não, não conhecia o processo, mas imaginava algo assim mesmo, sério? Eu esperava que tira um cara dando uma diretoria para a gente, pelo menos. Não, eu falava, ah, fala aí, aí. Claro, eu conheço um pouquinho sobre os dubladores, né, do Brasil, os grandes, mas eu não sabia como era feito, né? Isso é muito legal. E o trabalho que dá. Obrigado por me construir. O mal não pode se esconder de mim. Demônio! Faz outra, só capricha mais na dicção. Mas ficou perfeito. Renda-se, herege. Aprenda a obedecer, peão. Pensa que você bateu o dedinho na quina da escada, sabe? Ficou muito legal. Trabalha, peão preguiçoso. Sem misericórdia. Eles não podem atrapalhar meu trabalho. Não! Aprenda a obedecer, peão. Como é possível? A princípio, o receio que a gente tem... Valeu a experiência, vocês vão se profissionalizar agora... É que, como não somos profissionais... Eu sei que pra fazer esse tipo de coisa, precisa ter algum gosto de teatro, hein? Sabe, sempre fico medo de, tipo, não ficar bom. Então, eu sei que tá tão fácil assim. Ficou muito legal. E espero que você tenha gostado também. Eu ouvi! Ficou muito bom. Botarangue, aprenda a obedecer, peão. Trabalha, peão preguiçoso. Armas para meu mestre! Eles não podem atrapalhar meu trabalho. Como é possível? Sem piedade. O mal não pode se esconder de mim. Insignificante. Tudo bem, eu não fico com muito processamento na voz. Você se arrependerá de me prender. Fujam, covardes. Seu fim chegou. Obrigada, meninas. Eu sou muito alto, eu ando encurvado, velho. Bom, como eu ia dizendo, o receio é de você pensar assim, caramba, velho, eu não sou um profissional. O que que vai ser de mim se eu fizer um negócio, um trabalho meme e, sabe, ficar dentro do jogo? Então, ocorre essa preocupação, mas ficou tão legal. Quando eles me mandaram um preview, eu já fiquei mega orgulhoso. Eu pude divulgar pedacinhos assim, pequenos. E, nossa, velho, ficou realmente bem feito. A direção instruiu a gente muito bem. Temos capacidade, temos criatividade pra fazer, pra interpretar. É muito divertido isso. Nós já jogamos Hearthstone, imitando as vozes das cartas, enfim. Experiência única. Foi maravilhoso. Muito legal. Muito legal. É por isso que eu queria ver esse vídeo junto com vocês. Muito obrigado. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. Um grande beijo do Ogro e até a próxima.